Muito bem, hoje nós vamos falar sobre uma ótima comédia romântica francesa, Alib.com, aliás, os franceses têm feito comédias românticas muito legais, muito boas nesses últimos tempos, e Alib.com segue a linha dessas novas comédias francesas. Antes de falar do filme, falar para você se inscrever no nosso canal, para curtir as nossas dicas de filmes, os nossos gameplays, se inscrever ajuda muito o canal, ok? Então vamos lá. Na história de Alib.com, esse cara aqui, ele tem uma empresa que cria Alibs. Por exemplo, ele cria Alibs para esse cara encontrar a amante dele. Ele cria situações que a esposa não descobre que ele tem uma amante. Mas mesmo o seguinte, o cara que é o dono da empresa, ele começa a gostar dessa menina aqui, filha do cara porque ele criou o Alib. E o problema é que ela odeia mentira. Isso começa a criar uma série de situações de equívocos, de complicações, que só vão aumentando os tamanhos dos problemas. O Alib.com é uma comédia romântica bem divertida, que você rir bastante e rir com naturalidade. Ele não força situações. As situações são engraçadas, humanas, bem colocadas. Não tem aquelas situações e soluções super fáceis ou comuns, corriqueiras. Aqueles lugares comuns. Os franceses têm essa liberdade de trabalhar nas comédias românticas que acabam produzindo comédias românticas muito acima da média. O Alib.com segue assim esse estilo. Então é uma comédia romântica muito divertida e bem feita, que conta com atores muito soltos, muito bons, muito humanos, muito legais. As situações são muito bem colocadas. mas diverte bastante com esse tom mais natural. Essa naturalidade que eu acho que dá esse destaque, essa diferença nas comédias românticas francesas mais recentes. Então o Alib.com segue esse estilo de comédia romântica bem divertida, solta, inteligente, suave, sem essa necessidade de ser do mainstream, de fazer aquela coisa politicamente correta. Não é um filme politicamente correto, mas é um filme solto, é um filme leve, é um filme divertido, uma comédia romântica que funciona muito bem. Então, vou mostrar mais uma vez, eu mostrei aqui um monte de vezes, vou mostrar de novo. Capinha do Alib.com, uma nova comédia romântica francesa muito legal, que se for teu estilo, eu acho que vale a pena muito conferir. Então é isso, essa é a dica de hoje. Não deixe de conferir sempre as nossas dicas no nosso canal. Até a próxima!